Realmente é muito importante que os pais principalmente se preocupem em trazer os seus filhos. Estamos iniciando hoje esse trabalho de imunização, principalmente com as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, que é primordial, uma vez que a gripe não virou uma pandemia devido aos cuidados que tivemos anteriormente. Então convidamos a todos os pais, pedimos essa atenção toda especial, traga suas crianças. Estamos aqui hoje iniciando esse trabalho, anunciamos o Novo Horizonte e é importante que os pais tenham essa preocupação para que as crianças possam ter a qualidade de vida que nós sempre estamos destacando nos nossos trabalhos. São mais de 50 pontos de vacinação, tudo está sendo feito para se evitar aglomeração, né? A gente vê inclusive que nem tem fila nesse momento, quem vier vai poder ser vacinado até de uma forma rápida, né? Sim, inclusive é importante lembrar que com toda a segurança nós não estamos vacinando a H1N1 em locais que estamos priorizando a Covid-19. Por exemplo, aqui no cais dos Ciamis do Novo Horizonte, é exclusivamente para H1N1, não tem mistura, não tem mistura de Covid, não tem nada. Os pais podem vir tranquilos, podem vir tranquilamente trazer suas crianças para que possam então serem vacinadas. Daqui o senhor segue inclusive para uma escola no Jardim Novo Mundo, onde está sendo feita a imunização da Covid-19, né? O senhor vai acompanhar de perto esse trabalho. Como está a situação das doses hoje para a Goiânia da Covid-19? Exatamente, daqui estaremos para o Novo Mundo. Nós hoje estamos iniciando as doses para 63 anos, 64 anos no Estonheiro, para que possamos então já iniciar esse trabalho muito importante, que também estamos cuidando com a Covid-19. A nossa preocupação hoje é muito grande e é importante lembrar que as pessoas devem estar conscientes que estamos imunizando também as pessoas com a segunda dose. devem estar atentas, quem recebeu a primeira dose, na data marcada para a sua segunda dose. E hoje estamos na idade de 73 anos para 63, 73, segunda dose, 73. Em primeira dose, 64 anos. Em primeira dose, a gente acabou, prefeito, no sábado, né? Bom, então estamos aguardando as vacinas chegarem para a primeira dose. Mas quem está na segunda dose, observa bem, observe bem o seu papelzinho com a data marcada para a segunda dose. Isso é muito importante para não perder a data e depois causar aglomerações nos nossos postos.